Música Aqui no showroom da Marcianaria Bonaldo é uma delícia receber amigos. É a nossa casa onde a gente cozinha, onde a gente prepara delícias que as nossas culinaristas e os nossos culinaristas trazem pra dividir com você o talento deles. Hoje é a vez da minha querida Silvinha Souza. Obrigada, minha linda, por mais uma vez estar aqui. Vai fazer o que hoje? Vamos fazer arroz de frutos do mar, com frutos do mar. Então anote esses ingredientes porque as receitas da Silvinha são muito boas, né? Aquele frango indiano ficou na história. Anote, ó. É um kit paella de 500 gramas. Você já compra no supermercado, prontinho, todos os frutos do mar, não é? Tem vários, ó. E quem quiser pode acrescentar mais camarão, mais... Certo. Duas ou três xícaras de arroz cozido, uma cebola picada, um dente de alho, meia xícara de azeite, dois tomates picados, meia pimentão verde picado, meia pimentão vermelho picado, meia xícara de salsa também picada, dois copos de água, sal e pimenta a gosto e duas colheres de sopa de creme de leite. Como é que você vai fazer, Silvinha? Vamos, então, ligar e vamos dourar a cebola. Aqui já tem meia xícara de azeite. E agora você põe uma cebola picada. É. Então, vamos ver. Enquanto ela vai pegando aí uma cor... Eu quero lembrar que o quadro Cozinhando com Classe tem um apoio, patrocínio e a parceria de Jack Mods. A Avenida é 19, 189, a Rua é 78 e é... Ela que me veste, olha que roupa linda, tá aqui, linda bonita, né? Linda. Então, acessórios, tudo de dia. A Jack é uma graça. Uma graça, né? Jack Mods. E esta receita com os ingredientes, modos de preparar, você vai encontrar sábado no Jornal Tribuna 2000, com fotografia, tudo certinho. Assina essa ideia, 3532-3932. Douradinha. É. Vamos colocar o alho. O alho, então. É. Vamos colocar o pimentão, meio verde, meio... Deixa eu achar aqui o pimentão. É meio pimentão verde, meio pimentão vermelho. Bem picadinho, né? Fica bem colorido, né, Silvinha? É. Então, meio pimentão vermelho, meio verde. Bem picadinho. E um dentinho de alho que você já colocou, né? Isso, um azeite. Agora eu vou colocar o tomate. É. E deixar um pouquinho. São dois tomates picados. É, gente... Conceiante com tudo, né? É, com tudo. Tá. Ah, picadinho pequenininho? É. Agora eu vou abaixar um pouquinho o fogo. Hum. E vai esperar ele... É, pra ele derreter um pouquinho. Tá, então nós vamos esperar um pouquinho. Isso. Prontinho! Agora a gente já pode colocar... Os frutos do mar aí, não é? É rápido, né? Os frutos do mar, não é assim? Ah, e é bom comida assim, né? É. Rapidinho. Mediterrânea. É. A comida mediterrânea... É. Olha aqui, gostoso. E eu já vou colocar o arroz também, porque um pega o gostinho do outro. Certo. E... E... E marisco... É, os frutos do mar, não pode cozinhar. Uhum. Agora, então, vão as duas ou três xícaras de arroz já pronto, né? Já cozido. É. É bom que a gente pode aproveitar a sobra. Certo. Né? E aqui tá escrito, né? Então, água... Nós vamos colocar agora, sabe por quê? É. Isso aqui é gostoso, fica um caldo, um caldinho. Até, ele é bom, assim que tá no ponto, já comer. Sim, acabou de cozinhar. Se não, o arroz absorve a água e fica meio papa. Sim. Porque não é risoto. Sim. O risoto é aquele... Esse não, esse é um caldinho. Até, pode até ser servido como entrada numa combuquinha. Sim. Como, assim, com colher. Uhum. Também é ótimo, gostoso. E já põe agora, água. É, vamos pôr. De água aqui, vão dois copos de água. Para ficar com o caldo. Aí deve ter mais dois? Será que tem? Então, a gente... Põe mais ou menos... Vou pôr um pouco, depois eu ponho mais. Tá. E agora a gente vai deixar uns cinco minutinhos, assim. Certo, tá certo. E fica assim, Silvia, com esse caldo. É. Olha que gostoso. Uhum. A gente come imediatamente. Tá. Agora falta o quê? Colocar... Duas colheres de creme de leite. Tá. Vou pôr assim. Dá duas colheres de sopa. E agora, Silvinha? Agora vamos desligar, né? Porque, ó, tá para o creme de leite. Vou pôr só um pouquinho dessa pimentinha. É vermelhinha. É. E aí, quem quer põe mais. É, quem quer põe mais. Mas a gente põe só um pouquinho e ela é natural. Tá. E a salsinha agora? Eu gosto. E tá pronto? Tá pronto. Só comer. Então, eu vou chamar seus convidados, tá bom? Tá. Estes são os convidados da nossa colarista, a Flávia Antônio, diretora em qualificação da Mary Kay. E o Ricardo Antônio, mais conhecido como Bill, que o Rio Clarentero conhece. Eu fico muito feliz de tê-los aqui, tá? Obrigada, Bill, por ter vindo. Você também, Flávia. Obrigada. E a gente tá disposta, estão dispostas a experimentar aquele arrozinho? Um cheiro de arrozinho. Então, estão dispostos. Eu vou pro lado de lá pra ver a preceção de vocês, tá? Obrigada. Tá bom. Pela presença. Obrigada. Pode servir seus convidados. Eu sirvo o Bill, a Cecília e a Flávia. Obrigada, querida. Quando vocês têm essa deliciosa missão, chegou a nossa hora do beijo. Vamos mandar beijo? Vamos mandar beijinhos. Então, vamos lá. Beijinhos. Então, vamos lá. Eu vou mandar beijinhos pros meus amigos, principalmente os de fora, que moram fora do Brasil e que viram da outra vez a gente. Porque agora pode ver online. É, pode. Pela qual que é o site. É redeclaré.com.br. De qualquer lugar do mundo você pode assistir o programa. Isso, legal. Se não assistir na hora, pode assistir no dia seguinte, o de Magalhães Special. É facebook.com.br Aí já assiste as gravações. Então, agora chegou a minha hora do beijo. Mandar um beijo cheio de amor, de carinho, de respeito. Pra minha querida Alcine Nunes e pro Sidney Nunes, meus queridos. Pro Sergente Passafaro, para Maria Conceição Bíscaro. Para Maria Aparecida Silveira Rosa, Sidinha Marcondes de Moura, que estão sempre no Facebook, curtindo o programa da gente. Pro Vitor Perinha aí, que está fazendo o cano de Santiago, acabou de chegar em Santiago, está fazendo um sucessaço no Facebook. Pra Fernandinha Carneiro, Gracinha. Pra Vânia Sequeto também, que não perde o nosso programa. Pra Cristiane Ábila e pra Deise Guilherme. Bom, um beijo pra vocês do tamanho do mundo. Obrigada pelo carinho que dedico ao programa. E aí, equipe? E aí, crianças? Um beijo. Gostou, viu? Muito bom? Muito bom. Posso continuar com... Gostinho de Portugal. Gostinho de Portugal. É isso aí, ó. Eu fico muito feliz que você tenha vindo outra vez aqui, mais uma vez. Distribuiu o seu talento, dividiu o seu talento culinário. Obrigada, Flávia, pela presença. Obrigada, Bil. Agradecendo a Bil, a Flávia e a Silvia. Eu agradeço também seu carinho e sua atenção. Eu convido você pra próxima semana assistir uma receita tão gostosa quanto essa. Mas não vá embora, não. Que não tem o tititi em nossa mensagem já, já.